Olá a todos, eu sou Will Landers, eu sou da distribuição do BTG Pactual em Nova York, é um prazer estar com vocês para o CEO Conference 2024 do Banco BTG Pactual. Nós vamos falar sobre as oportunidades e desafios de investimento e trouxemos três especialistas na área sobre tecnologia. Uma breve apresentação e a gente vai direto às perguntas. Então, nós temos aqui o Richard Claude, da Janice Henderson, ele foca no setor de biotecnologia e também um analista sênior. Ele também foi um analista com RA Capital Manager e começando em 2014. Ele recebeu uma formação com laude e também tem um PhD em Engenharia Médica e também trabalhou na área de saúde. Também focou em desenvolvimento de novos medicamentos e tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Obrigado por estar conosco. Outro amigo nosso, Richard Claude, que já participou em muitos eventos conosco, ele trabalha com gestão de carteira na Janice Henderson e ele vem trabalhando desde 2014 lá. Ele trabalha com Global Tech Leaders e ele trabalha com investimentos pioneiros em tecnologia em mercados emergentes. Ele começou essa carreira em 2003 no setor de tecnologia e lá ele era gestor de carteira. Ele recebeu um título em história moderna e ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. E, finalmente, Stan Delaney, ele é pesquisador para a Counterpart Global. Ele se juntou a Morgan Stanley em 99, ele tem 33 anos de investimento e também ele foi gerente de categorias no eBay. Ele é formado em Engenharia Civil da Duke University e ele tem um MBA da Stanford University. Também obrigado por estar conosco. Vamos começar, então, com algumas perguntas mais genéricas. Qual a maior oportunidade para os investidores que buscam tecnologias disruptivas? Em biotec, isso sempre é um desafio. Os medicamentos, eles saem de patente e as receitas, elas vão a zero. E essas receitas, elas precisam ser substituídas com novos medicamentos. Precisam ser mais eficazes, mais seguras, mais convenientes e precisam representar um avanço nos cuidados com a saúde. As empresas farmacêuticas sempre buscam criar rupturas para si mesmos, porque sabem que estão nessa esteira de um ponto de vista da receita. Nós olhamos as empresas pequenas e de médio porte buscando essas tecnologias disruptivas. Dois terços dos novos medicamentos vieram nessas pequenas e médias empresas, diferente das grandes empresas. Então, esse é o cenário onde nós buscamos os novos players para saber quem serão os novos disruptores que vão gerar esses novos conjuntos de dados e novos anticorpos para novas condições, etc. Essa é a área que constantemente buscamos medicamentos que vão mudar a prática da medicina e que vão vender mais de um bilhão de dólares por ano. Então, é a medicina blockbuster, que fomenta a lucratividade de toda a indústria. Todo ano, há dezenas e dezenas de catalisadores. Ou seja, as empresas apresentam os resultados dos estudos clínicos. Nós participamos dessas reuniões pessoalmente ou virtualmente, na atualidade, para aprender quais são os melhores e maiores. E isso para doenças infecciosas e degenerativas. E aí, nós colocamos isso no nosso portfólio em termos de onde ocorrerá a ruptura. Então, eu sei que é uma pergunta bastante ampla, mas são essas pequenas e médias empresas que podem ter o potencial de criar essas rupturas. Stan, você gostaria de complementar? Claro. Antes de entrar na resposta, eu gostaria de definir o que a gente chama de tecnologias disruptivas. O mundo está entre dois tipos de inovação, a sustentada e a disruptiva. A inovação disruptiva, ela é a bola da vez, mas é a sustentada que vem trazendo mais inovações. Então, são inovações incrementais. Você vai ter melhoria de margens e os vencedores, eles são os incumbentes. O que é diferente nas inovações disruptivas, tipicamente, elas têm características que não vimos antes. Então, são novos atributos de performance que vão abrir novos mercados e novas oportunidades. Então, é esse o tipo de trabalho no qual focamos. Nós nos empolgamos com esses novos mercados, onde nós podemos ter crescimentos exponenciais, porque potencialmente você está num novo mercado. Sempre há novas tecnologias chegando para nós. Mas se olharmos essa década, a década de 2020, a área que mais nos empolga é a inteligência artificial. Achamos que há aspectos e áreas em que a inteligência artificial pode ser sustentável e também achamos que vai abrir novos mercados, por exemplo, veículos autônomos, descoberta de novos medicamentos, coisas desse tipo. Ótimo, obrigado. Richard, e de você? Eu vivo num mundo de tecnologia e muitas das definições que o Stan mencionou são muito importantes. As oportunidades se baseiam no valor das ações. Então, você vai olhar os lucros da empresa. Então, provavelmente, nós teremos um grande fluxo de caixa quando nós tivermos uma tecnologia disruptiva. Então, isso é um lugar maravilhoso para a gente buscar esse crescimento de capital. Os analistas do mercado não vão pensar num momento exclusivo que vem de uma tecnologia disruptiva. O desafio é que o mercado, às vezes, se perde com o potencial da tecnologia e se esquecem da palavra investimento e focam apenas no fato de que essa tecnologia vai ser disruptiva em algum momento e aí eles não observam o crescimento de receita. Às vezes, eles têm um crescimento de receita simplesmente porque recebem um grande cheque e aí essa tecnologia não é verdadeiramente disruptiva. Precisamos olhar os fundamentos e nós buscamos, então, áreas empolgantes do mercado. Precisamos voltar aos fundamentos. Em 2020, nós fugimos disso e agora estamos voltando à normalidade. E a mesma coisa aconteceu também em 2000. É um ótimo lugar para encontrar empresas fantásticas e ações fantásticas, mas também precisamos evitar apenas o hype. Richard, também com você, o Stan tocou um pouquinho nesse assunto de inteligência artificial. Sei que você também olha muito isso. Como que a IA está impactando o seu trabalho e também das empresas nas quais você investe e como que nós ganhamos dinheiro com a inteligência artificial? Ótima pergunta, Will. Isso impacta tudo. Não há um CEO no mundo que não está formulando uma estratégia de como alavancar a tecnologia. Já temos IA por muito tempo, mas, sobretudo, a IA generativa que pode gerar conteúdo. Isso é algo novo. Toda empresa precisa pensar em como abraçar isso, sobretudo as melhorias de produtividade que podem ser geradas e como precisamos repensar o nosso modelo de negócio. A beleza de, quando olhamos uma tecnologia disruptiva, não podemos olhar de forma isolada. Temos que olhar outras tecnologias convergentes que vão ajudar essa tecnologia a ser disruptiva. E todo o trabalho sendo feito para dar, por exemplo, um celular para todos. Precisávamos da tecnologia de nuvem e essa tecnologia já existe. E já vimos isso com o chat GPT que foi lançado há 14 meses atrás. E isso vai acessar todos os softwares e hardwares nos próximos 12 a 24 meses. Não nos próximos 12 anos. Ou seja, isso vai ter um impacto significativo nos negócios e nos consumidores em todo o mundo. Como que você ganha dinheiro com isso? Bom, haverá um tipo de definição para essa tecnologia. Nós vamos lançar essa tecnologia para reter clientes e também monetizar. E também o direito de ganhar dinheiro será resultante de você agregar benefícios. E como é que você vai alavancar a produtividade? Permitindo que os funcionários sejam mais produtivos. Então, esse vai ser o teste e a generativa nos próximos 12 a 24 meses. E aí você vai entregar todas as promessas que as empresas estão fazendo. E se você fizer isso, será muito sustentável. Porque você vai reimaginar toda a produtividade. Nós vimos isso nos primórdios da internet. Vamos ver algo similar também no mundo de IA generativo. Antes da internet e dos telefones móveis, podemos agora ver como é que as coisas estão avançando rapidamente. Então, é um tempo muito empolgante. E na biotecnologia, como que a IA está impactando o seu setor? Nós vimos várias empresas, conforme o Richard mencionou, surfando uma onda de hype. E do ponto de vista de investimento, não devemos nos perder. Biotech é um setor no qual os investidores se perdem sempre. E isso porque, como estamos dizendo, as receitas e os fluxos de caixa são defasados 10, 15 anos de hoje. As valorações, elas podem realmente levar a muita empolgação. Um novo medicamento com dados interessantes, com dados precoces, mas às vezes não são replicáveis nos estudos. De forma similar, No mundo IA, muitas empresas chegaram e foram à mesa e disseram, olha, olha só o que o chat de ABT está fazendo. IA já está no mercado há dois, três anos. Qualquer coisa que as empresas podem fazer para ganhar a empolgação dos investidores, é ótimo. Elas precisam gerar essa empolgação. Algumas empresas usaram a Covid-19 para fazer isso. E agora IA, apesar de haver aplicativos muito reais em biotec, e muitas empresas estarem utilizando métodos computacionais, e também inteligência artificial e generativa também, algumas empresas estão indo melhor do que outras. O desenvolvimento de medicamentos é uma área muito competitiva. Qualquer coisa que você usar para ter uma vantagem e vencer a concorrência é muito valioso. Vamos ver empresas lançando essas tecnologias, criando a infraestrutura. As pessoas estão comprando o ferramental necessário para tentar jogar nesse mundo de IA em biotec e descoberta de novos medicamentos. Mas, muitas vezes, os métodos computacionais estão bastante difundidos. Todo mundo faz isso, sobretudo nos primórdios do desenvolvimento de novos medicamentos. E isso ainda no estágio clínico. Antes de você levar isso a uma pessoa, você precisa descobrir qual molécula é ideal. No passado, você teria dúzias de químicos formulando várias moléculas e você faria isso em vitro ou em camundongos. Mas agora você pode criar ferramentas computacionais que podem permitir testar trilhões de moléculas no computador. E aí você pode limitar isso a um conjunto muito menor que você vai fazer no laboratório e aí você vai testar isso em células e em camundongos. Ao fazer isso, você acelera os primórdios dos novos medicamentos. Então, uma vez que a gente entra na parte clínica, aí temos que lidar com FDA, com pacientes, com humanos de verdade. E eu não sei se a IA melhorou como fazer isso com pessoas. Vamos ver como que a IA vai ajudar com os próximos estágios de desenvolvimento de medicamentos. Isso leva mais tempo? Eu não sei se a IA vai ajudar os estudos clínicos. Se você precisa estudar isso em pacientes por um ano, não tem muito o que fazer. Haverá empresas que vão incorporar IA e machine learning para ajudar com esse tipo de coisa. Mas na parte de execução de estudos clínicos, isso talvez seja realista, mas os resultados em pacientes são muito importantes. Estamos vendo algumas coisas empolgantes acontecendo, mas como investidor em biotech, eu não vou basear isso somente no fato de que a empresa está usando IA. Eu quero ver os dados para os medicamentos, por exemplo. E sim, está se tornando uma parte muito real do negócio. E como o Richard disse, todo mundo está tentando descobrir o que a gente precisa fazer para que a gente não fique para trás. Então, como o Richard disse, qual o impacto no fluxo de caixa da empresa no final das contas? Muito obrigado. Stan. Isso é uma coisa de curto prazo? Isso é um mudismo? Isso é algo que sempre existiu? E estamos falando mais sobre isso? Na sua pesquisa, vocês viram outros temas surgindo que podem ser de curto prazo e criar novas ondas. A gente vem olhando o Machine Learning e IA desde 2016. E houve algumas mudanças grandes nos últimos 10 anos. Nós tivemos o advento do GPU. Isso diminuiu o custo e aumentou a velocidade. Dois, também tivemos um aumento de dados. Basicamente, na medida em que as nossas vidas se tornaram mais online, a gente tem sensores no ambiente. Se você olhar, o modelo original S da Tesla não tinha câmeras. Hoje tem oito câmeras. Todos esses sensores e o ambiente estão coletando dados. Então, vimos a quantidade de dados dobrando a cada dois anos. O fundamento de IA são os dados para treinar o seu modelo. E aí nós temos o algoritmo e a arquitetura. Há dez anos, nós tínhamos as redes neurais, onde o estado da arte, em 2017, nós vimos o advento das redes transformacionais. E os grandes modelos de linguagem se baseiam nisso. Nós vimos agora um crescimento maciço no tamanho dos modelos. Então, se nós olharmos os modelos transformacionais originais, em 2018, os modelos hoje são 5 mil vezes maiores. Então, eles têm 5 mil vezes mais parâmetros e usam muito mais dados. O que nós vimos é quanto maior o modelo, quanto mais preciso e mais útil. Nós achamos, então, que IA está um quanto defasado. Em 2023, foi o ano de IA. Todo mundo falou sobre isso. comparado a 2022, eu acho que foi o ano do metaverso, que era a tecnologia que todos comentavam. Na minha mente, tem uma grande diferença entre os dois. Na medida em que eu trabalho com a minha equipe e tentamos descobrir se a tecnologia disruptiva qual que é, eu sempre tento focar no porquê. Por que alguém adotaria essa tecnologia? A tecnologia para ser disruptiva, ela tem que resolver um problema real para um consumidor real. Geralmente, significa que precisa ser mais barato ou melhor. Mais rápido, mais preciso. E não estamos falando de incrementalmente mais barato ou melhor. Precisa ser significativamente melhor para superar a barreira da adoção. versus o metaverso. Não achamos que há um aplicativo realmente que derrube essas barreiras. Quando olhamos o cenário, nós não vemos quais problemas eles vão resolver para as pessoas. Mas com IA, nós vemos vários problemas sendo resolvidos para as pessoas. O primeiro aplicativo tinha a ver com a codificação e já vimos 40% de melhorias na codificação, no desenvolvimento de software. Se você olhar veículos autônomos ou custo de bens vendidos, de transporte de um passageiro, o motorista é um grande componente desse custo. Se você puder remover o motorista dessa equação, potencialmente você vai reduzir significativamente o valor da corrida. Ao mesmo tempo, 94% dos acidentes em veículos são causados por erro humano. Se você reduzir esse erro humano, você torna mais seguro e mais barato, o que seria um grande ganho. Todas essas tecnologias não necessariamente estão prontas para implementar, mas podemos ver um roteiro para chegarem lá, talvez até o final da década. Ótimo, obrigado. Mudando um pouquinho de assunto, mas também continuando no mesmo assunto, globalização tem sido um tópico que vemos discutindo há vários anos. Um dos impactos disso tem sido o aumento da inflação e vimos também um pico de inflação em momentos recentes. Isso também impacta a distribuição, produção, pesquisa e desenvolvimento. Será que a IA poderá diminuir alguns desses custos? Na pesquisa que vocês vêm fazendo, onde vocês veem o impacto da globalização nas empresas com as quais vocês trabalham? Podemos começar com vocês, Terno, dessa vez? Claro. Uma das maiores alavancas da desglobalização e deslocalização das cadeias de suprimento é a automação. Vimos isso em toda a cadeia de suprimento. Vimos isso na fábrica, mas também na logística, chegando até ver caminhões autônomos. Se olharmos a automação de CDs, que é uma área que gastamos muito tempo recentemente, apenas 20% dos armazéns têm algum tipo de automação que inclui coisas como uma transportadora. Se falarmos de automação avançada como robótica, que eu acho que é a próxima geração da automação, esse número cai para cerca de 5%. A questão sobre automação avançada é que reduz o seu custo e aumenta também a acurácia e produção. na medida em que o comércio se moveu para o online, o ativador é que os temas de serviço continuam melhorando. Você tem entregas de 5 dias a 10 anos e hoje o padrão são 2 dias e estamos avançando para 4, 5 horas nos próximos 2 anos. Isso está sendo facilitado pela automação. Isso é a automação de próxima geração utilizando o machine learning para treinar os cobots ou robôs cobrativos que podem trabalhar em parceria com os humanos para navegar através do armazém. Richard, com a tecnologia vimos problemas com a Apple, iWatches e esse é um tema de desglobalização também. Como que vocês veem isso? Há vários fatores em jogo aqui. Um, a parte demográfica. A população que trabalha na China atingiu seu pico há algum tempo e aquela mão de ópera barata não existe mais. E aí depois tivemos a pandemia e política zero de Covid e agora nós temos a geopolítica e uma relação mais computacional entre Estados Unidos e China e isso levando a uma desglobalização. Há riscos envolvidos nisso que não são necessariamente novos. Se você olhar o setor da internet globalmente e se você olhar a China você tem campeões domésticos. Isso já aconteceu nos últimos 20 anos mas agora estamos vendo isso em tudo. Há também oportunidades nascendo disso. Às vezes o maior impedimento para novas tecnologias pode ser isso. Na China a gente tinha mão de ópera barata os preços estavam instáveis por que mudar alguma coisa? Por que automatizar? Por que um grande capex para fazer algo novo? Você não tem incentivos? Mas tudo isso mudou em anos recentes. agora a gente tem inflação de mão de obra inflação de energia elétrica como resultado você precisa ter um retorno maior sobre o seu investimento se você puder economizar com alguns sensores ou IA ou software você vai ter retorno em meses não anos se você tiver que construir uma fábrica mais próxima de casa a sua mão de obra será mais cara você vai ter sindicatos e o retorno sobre investimento de tecnologia será muito maior há riscos mas há muito mais oportunidades com essas tecnologias principalmente quando você constrói uma fábrica próxima de casa você acha que a velocidade de inovação vai reduzir porque é mais caro fazer isso? Não eu acho que há uma maior necessidade de se inovar eu já visitei muitas fábricas na China pelo fato de você ter mão de obra barata você simplesmente jogava mais mão de obra lá e hoje vemos uma curva muito diferente de inovação para fazer as coisas que o Stan mencionou a UPS lançou RFID em todos os seus pacotes e isso colocou uma solução ao problema então você não vai ter uma grande solução se você não tiver um grande problema para cansar os tempos de entrega que nós queremos de todos os pedidos online você não pode simplesmente colocar mais pessoas ali você tem que trazer automação novas tecnologias RFID IEA para fazer um encaminhamento mais adequado e também ter uma logística mais robusta então esse é um grande exemplo das coisas que nós fazemos diariamente nós pedimos mais e mais coisas online na medida em que as expectativas aumentam nós precisamos de tecnologia para atender as expectativas dos consumidores eu gostaria de adicionar um ponto há muitas indicações de que na medida em que você traz a fabricação mais próxima do seu cliente que isso acelera o ciclo de inovação porque os seus engenheiros eles podem transitar livremente entre a fábrica e conseguem aprender vendo os problemas de primeira mão na fábrica e tem mais acesso a isso e isso acelera o aprendizado como você não tem um atraso de seis a oito semanas por causa do prazo de entrega da China até os Estados Unidos você fica muito mais próximo do seu cliente e você muda seu ciclo de produção mais facilmente para atender as demandas dos clientes então você vê um ciclo de inovação muito mais rápido devido a isso interessante obrigado do lado biotécnico como que a desglobalização e essas outras questões tem um papel importante isso tem um papel muito importante sobretudo na China e a situação geopolítica a China é uma grande fonte de API que são os os princípios ativos disponibilizados para os laboratórios muitas dessas cadeias de suprimento sofrem rupturas é necessário às vezes ter três quatro cadeias de suprimento fora da China e diversificar onde que eles fazem esses princípios ativos também há preocupações com propriedade intelectual isso sempre é um problema na China o seu setor de biotecnologia e farmacêutico está evoluindo rapidamente e estão progredindo rapidamente para se tornar tão inovadores quanto o setor farmacêutico no mundo ocidental eles estão realmente correndo atrás vimos avanços bastante robustos da China sempre há preocupações de propriedade intelectual e essa desglobalização ela tem um papel muito importante nesses aspectos também vimos empresas farmacêuticas fazendo acordos de licenciamento com as empresas chinesas porque sua tecnologia está avançando rapidamente e estão muito similares e muito próximos ao que está sendo feito nos Estados Unidos sempre pensamos em Estados Unidos e Europa quando pensamos em biotecnologia mas a China está conseguindo fazer isso mais rápido e mais barato e eles têm muita mão de obra barata ou mais barata mas há muitas pessoas do ocidente trabalhando lá e isso está também ajudando a melhorar por exemplo a produção de antibióticos eu acho então que por um lado a desglobalização vai levar a inovação mas também adiciona muitos riscos no setor biofarma sobretudo as cadeias de suprimento do lado regulatório é um setor altamente regulado país por país os chineses têm o mesmo acesso aos mercados como os americanos e europeus o mercado chinês está bastante fechado as empresas do ocidente você pode aprovar o medicamento você pode tentar vendê-lo mas é desafiador se você for uma empresa local com conexões locais é muito mais fácil o que vimos é um modelo de negócio em que uma empresa nos Estados Unidos diz bom eu não consigo acessar o mercado chinês eu não quero montar essa infraestrutura então eu vou fazer parceria com uma empresa local que vai fabricar o medicamento e aprová-lo localmente e aí eu tenho um belo royalty de volta vimos muitos casos que nem esse e a gente investiu em empresas como iLab que está fazendo exatamente esse plano de negócio é assim que você consegue acessar o mercado chinês não é tão fácil assim eles favorecem suas empresas domésticas certamente obrigado falando sobre impacto e ESG quando pensamos sobre isso talvez começar com você Stan como que você avalia as implicações sociais das novas tecnologias disruptivas falamos sobre carros autônomos você vai eliminar alguns empregos mas você vai aumentar a segurança como que vocês veem isso é desafiador às vezes você tem forças concorrentes se pensamos na automação de veículos a 8 milhões de motoristas profissionais nos Estados Unidos sejam caminhões táxis ou aplicativos esse é um risco potencial para seus empregos no longo prazo não vai acontecer no primeiro dia dos 8 milhões de empregos estarem em risco será gradual ao longo do tempo a segunda parte se olharmos as oportunidades de trabalho na década de 1830 70% da força de trabalho nos Estados Unidos trabalhava na agricultura hoje esse número caiu para menos de 1,5% mas a população é muito maior então 1,5% da população produz alimento para muito mais pessoas novas tecnologias vão abrir novas oportunidades e haverá uma transição gradual que poderemos gerir os benefícios sociais positivos são coisas como por exemplo veículos autônomos 94% dos acidentes são causados por pessoas há um componente de segurança muito importante 80 mil pessoas morrem todo ano de acidentes de carros esse é um ótimo benefício social que vai beneficiar a humanidade quando olhamos todas as tecnologias é um toma lá da cá a computação quântica tem o potencial de reduzir a energia necessária em muitos aplicativos computacionais quando pensamos em data centers e modelos de IA um dos maiores desafios é que eles consomem muita energia elétrica no caminho do quântico um dia esses modelos vão exigir muito menos energia o que também será um benefício Richard como que vocês veem o impacto de ESG no seu ciclo de investimento se você é um investidor em tecnologias disruptivas e você não olhar ESG você não está fazendo seu trabalho para os clientes temos que pensar nos impactos dessas tecnologias sempre defendemos uma ruptura responsável se não pensarmos nesse equilíbrio ao longo do canto você vai ter problemas regulatórios governamentais e isso não vai ser bom para o seu investimento as conversas que nós temos com as empresas são muito diferentes do que sete oito anos atrás empresas como o Google eles achavam que todas as rupturas eram excelentes porque eles estavam dando coisas de graça e não era bem de graça isso foi exposto em anos recentes essa era a mentalidade eles achavam que todas as rupturas eram boas e não pensavam nos impactos em ESG e precisou de várias audiências públicas perante o Senado para mudar isso vimos isso também com IA essa tecnologia que foi inventada pelo Google foi trazida ao mercado por uma empresa chamada OpenEye uma empresa filantrópica eles sabiam que eles não teriam muito perdão pelas alucinações da tecnologia e hoje certamente eles estão pensando muito mais nessa questão e eles agora estão trazendo produtos ao mercado de forma muito diferente do que eles fizeram no passado também obrigado em biotec isso também é um tema importante como é que vocês lidam com isso ESG tem vários ângulos no espaço biofarma olhamos o impacto ambiental para ver se as cadeias de suprimento estão sendo gerenciadas adequadamente se as empresas estão descartando seus resíduos biológicos adequadamente também olhamos a questão de tratamento de água após a fabricação esse é um lado da questão e outro lado mais importante do lado S como que eles fazem a precificação de medicamentos isso é uma grande controvérsia também muito ruído quanto a precificação de medicamentos no setor biofarma quando eu comecei nessa área falando sobre essa área as patentes eventualmente acabam então você está oferecendo grandes benefícios à sociedade esses medicamentos altamente inovadores se tornarão gratuitos e isso permitirá que as pessoas sejam tratadas por muitos anos a custos muito baixos outro lado da equação você precisa ter lucro nesses poucos anos de monopólio depois outros virão e vão copiar seu medicamento então a pergunta é qual é o devido nível de lucro que você vai gerar nesses anos e como acoplar isso à precificação responsável e garantir que as seguradoras também fazem seu papel e garantir que os consumidores eles podem acessar esses medicamentos não existem respostas fáceis aqui nos Estados Unidos é muito complexo isso e em outros países o governo ser urgente paga pelos medicamentos e pode ser mais fácil para o consumidor porque ele simplesmente tem acesso mas por outro lado muitos governos estão se recusando a pagar pela inovação quanto a precificação e o consumidor ele precisa entender no final das contas se a empresa não é lucrativa ela não vai inovar mais e esse investimento de capital vai para outro lugar temos que tomar muito cuidado em como pensar essa questão obrigado falamos sobre desafios nesse painel falamos muito sobre oportunidades mas quais os desafios de se investir nessas tecnologias há muitos desafios uma das coisas que nós vimos em biotec muito dinheiro entrando no setor sobretudo durante covid-19 isso explodiu várias empresas mas biotec nós vimos uma explosão no número de empresas aqui mais que dobrou mais de 600 empresas com capital aberto no setor de biotec além da China e todos os outros fatores o que nós vimos muitas empresas buscando objetivos similares doenças similares China fazendo essencialmente a mesma coisa como investidor qual é o desafio como escolher o vencedor escolher aquele que vai chegar a linha de chegada com a maior parte da receita eu passo o dia inteiro fazendo isso tentando descobrir quem serão os vencedores os perdedores esse é um grande desafio no passado se você tivesse um alvo empolgante de medicamentos você teria talvez uma ou duas empresas agora você vai ter mais de uma dúzia então é um cenário totalmente diferente outros desafios conforme já mencionado de um ponto de vista de reembolso o preço dos medicamentos é um assunto perene então esse é sempre um vento contrário para o setor e também as taxas mais elevadas de juros recentemente fizeram com que os investidores tivessem maiores taxas de descontos e os mercados e os mercados de capital são muito desafiadores para essas empresas então esses são alguns dos desafios para essas empresas aqueles que se tornam vencedores eles têm um grande potencial de ganho no setor de biotecnologia tem uma grande dispersão entre vencedores e perdedores os cinco maiores vencedores estão tendo ganhos de 300 400% por ano mas os perdedores eles perdem 80% então é importante diferenciar entre os vencedores e perdedores por isso que a gente tem uma posição muito ativa nos investimentos do setor biotec então você tem mais e mais trabalho pela frente com novas empresas que abrem no seu capital muito obrigado pelo seu tempo hoje Stan sobre o mesmo tópico como que você avalia e como que você incorpora isso na sua carteira de investimentos que sugestão você daria aos investidores uma das coisas que já foi mencionado antes não é apenas olhar a oportunidade de receita mas também o custo para gerar essa receita e a está permitindo um novo modelo de negócio que permite você atacar um novo mercado ou basicamente está permitindo que você faça aquilo que você já faz de forma melhor em áreas como busca eu tenho perguntas como será que realmente permite algo totalmente novo ou simplesmente uma forma melhor de fazer uma busca se for uma forma melhor de fazer algo que você já faz você tem que olhar a estrutura de custo por trás disso se o modelo custa mais do que o seu modo tradicional de fazer alguma coisa então potencialmente é algo negativo é apenas quando você tem uma grande geração de receita e uma estrutura de custo que faz sentido e você pode escalar é que a oportunidade se torna atrativa investimos muito tempo tentando entender como que é o mercado esse mercado os vencedores serão distribuídos de forma a ter dois três vencedores em cada vertical vamos ver uma geração significativa de receita e custos cada vez mais baixos outra informação interessante há oportunidades auxiliares para investir esse capital incremental há opções incrementais aqui são algumas das coisas que nós consideramos ao olhar novas tecnologias Richard você investe em empresas mais maduras com todas essas novas tecnologias chegando como que isso impõe desafios isso muda seu horizonte de investimento duas palavras muito importantes vencedores e dispersão os vencedores ganham mais mercado os vencedores eles ganham a maior parte dos lucros e não há espaço para muitos outros a forma que os clientes escolhem investir nisso é baseado nisso tem alguns desafios aí simplesmente se expor a um novo tema é muito difícil não vai funcionar a não ser que você escolha todos os vencedores mas como é que você vai fazer isso se você não sabe quais os vencedores então isso é customizado para uma gestão ativa para você escolher esses vencedores isso também se baseia muito em benchmarks isso funciona se você já estabeleceu quem são os vencedores mas aí você vai premiar os vencedores dos últimos 10 anos por exemplo há 10 anos IBM era a ação número 2 se você olhasse 10 anos atrás quem eram os vencedores eles eram totalmente diferentes mas eles que definiam a tecnologia nos 20 anos anteriores e 6 dos top 10 eles tiveram um desempenho inferior quando você tem uma grande inflexão como IA generativo hoje realmente precisamos fazer o trabalho de baixo para cima para identificar quem serão os vencedores e eu imagino que as pessoas aqui nessa conferência tem a experiência necessária e agora é o momento que vocês precisam do nosso expertise para identificar esses novos vencedores conforme nós mencionamos uma última pergunta nesse mundo em que as taxas estão diminuindo no Brasil a maioria dos nossos investidores no Brasil ainda tem vários investimentos no Brasil e não tem muita exposição em outros países algumas palavras finais por que investir nos seus setores ou por que vocês acham que é um bom momento para investir nos seus setores considerando que muitos dos nossos investidores não tem grande diversificação eu vou fazer de uma forma brasileira e alfabética Augustinho você vai primeiro saúde teve um ano bastante ruim no ano passado em 22 tivemos um ano bom no ano passado os mercados recuperaram mas a saúde ficou para trás foi um ano de consolidação para a saúde as receitas também caíram no ano passado bastante raro geralmente é bastante insensível à economia mas como nós tivemos uma grande receita em 2021 e 22 com vacinas etc essa receita realmente se despencou em 2023 e isso impactou a receita para o setor como um todo então nós acreditamos que a saúde irá recuperar esse ano as valorações estão bastante atrativas saúde comparado ao restante do mercado está bastante barato a terapêutica farmacêutica o mercado está relativamente parado mas nós vimos um crescimento em novembro de dezembro do ano passado nós vimos os grandes laboratórios farmacêuticos realmente dispararem as pequenas empresas ganhando às vezes 100% e nós achamos que isso irá continuar então nós achamos que a saúde e setor farmacêutico vão ter uma recuperação bastante interessante na medida que os juros caem após um mercado de baixa bastante longo muitas pessoas estão machucadas e não querem participar desse mercado mas nós achamos que é um lugar interessante para estarmos enquanto o restante do mercado está em alta alguns pontos seu dinheiro no banco você vai ganhar menos dinheiro de agora em diante mas as taxas vão permanecer altas elas não vão voltar a zero então se você for investir em alguma coisa melhor ter bons retornos o crescimento do setor de tecnologia tem demonstrado que no longo prazo você vai ter retornos de dois dígitos se você olhar algo que vai te dar mais do que deixar o dinheiro parar no banco o setor de tecnologia tem uma grande colaboração aqui e a generativa vai sustentar isso quando você olha para investir nisso nós temos um custo de capital o tipo de empresa que queremos investir é diferente do que nós tínhamos em 2020 ou antes disso porque o dinheiro não é mais de graça você não pode queimar dinheiro é muito mais difícil custear o seu crescimento você tem que custear você mesmo você precisa encontrar investidores que sabem investir num ambiente com taxas mais elevadas hoje o mercado ele recompensa ações diferentes então escolher as devidas ações no mercado é difícil e aqueles que conseguiram escolher bem no passado também vão ser bem sucedidos nesse ambiente Stan? dando continuidade ao que os meus colegas disseram o que nós vimos em 2022 foi basicamente o mercado ter um underperform em todas as regiões em 23 vimos uma recuperação nos mercados mas tínhamos as magníficas sete tendo um desempenho excelente e as ações médias realmente não performando se olharmos os fundamentos das empresas há muitas empresas que nos últimos dois anos sobretudo na tecnologia continuaram a ter bons ganhos de receita e expansão de margem e suas valorações estão muito abaixo do que há dois anos atrás muitas empresas de tecnologia interessantes que estão abaixo da superfície achamos que essas são as empresas mais empolgantes nos próximos três a cinco anos como o Richard disse essas ações são aquelas que não estão sendo percebidas e é descobrir quais dessas são vencedores é onde estão realmente as oportunidades empolgantes bom em nome do BTG Pactual e dos nossos clientes participando do CEO Conference 2024 quero agradecer a participação de vocês Richard Stan e Auguste muito obrigado e nos vemos em breve e depois de de